Sabe aquela pessoa que não vale nada Que cê sabe que é natada Mas depois de umas latinhas cê vai Só vai, só deu um prejuízo Depois dos ai 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 Pro meio da semana passada Que eu não passava mais mais Que eu não passava mais perto Dessa desgrama Mas é só entrar na cama Que eu caio aqui nessa cama Oh, bem Porque cê beija pra mim Na cama eu não fecho o olho E na rua fecha a cara Oh, emocionada, errada Oh, emocionada, errada Já vou sabendo que depois que o pezão Passam, passam, raiva Oh, emocionada, errada Vocês lá Oh, emocionada, errada Até a próxima, raiva Oh, emocionada, errada Oh, emocionada, errada Segura aí, Matheus Ferrandez Matheus Ferrandez Canta aí, meu filho Sabe aquela pessoa que não vale nada Que cê sabe que é natada Mas depois de um ex-latinha Cê vai, só vai Só vem os prejuízo Depois de um ano Ai, ai, ai Turei na semana passada E eu não passava mais Eu não passava mais perto Dessa desgrama Mas é só entrar na cama Que eu caio aqui nessa cama Oh, vem Por isso eu beijo Calma, vem Na cama ela fecha o olho E na rua fecha a cara Oh, emocionada, errada Oh, emocionada, errada Já vou sabendo que depois de um ex-latinha Eu faço raiva Oh, emocionada, errada Oh, emocionada, errada Emocionada, errada, gente Já vou sabendo que depois de um ex-latinha Eu faço raiva Oh, emocionada, errada Oh, emocionada Até a próxima raiva Oh, oh, oh Quem aqui não paga pau pra essa galera aqui, hein, gente Nós pagamos pau pra vocês sempre Obrigada